Olá, amantes do escuro! Hoje viajaremos para Carson, capital do estado de Nevada, Las Vegas. Vamos conhecer uma história assustadora que aconteceu na véspera do Dia de Reis, em 2012, quando Mike tinha apenas 9 anos. Naquele ano tudo seria diferente. Era o primeiro Natal que não passavam com seu irmão, por causa daquele acidente há três meses. Eles tinham uma tradição. Como ele era o mais velho e dormia na parte de baixo do beliche, na noite dos três reis magos, ele se levantava primeiro e acordava Mike para abrirem os presentes juntos. Ainda faltavam 24 horas para esse momento, mas a família estava triste por faltar um. A véspera de Natal e Ano Novo foram horríveis. Eles nem sequer comeram juntos os seus familiares. A mãe, o pai e o Mike ficaram em casa, sem comemorar nada. Ele levantou cedo e começou a fazer lições de casa. No dia seguinte iria estar brincando com os presentes, então era melhor deixá-los preparados. Ao terminar, parecia tão cansado que esperou ansiosamente pelo almoço para tirar uma soneca. Quando o acordou, já era nove da noite, então imaginou que mal iria conseguir dormir. No entanto, ele estava errado. Ele jantou por volta das dez e meia e foi para a cama às onze. Deitado na cama, ele refletiu que este ano não havia pedido nada de especial. Ele não sentia que estava faltando alguma coisa, mas queria apenas seu irmão de volta. Passou cerca de duas horas pensando no passado. Ele recordou essa mesma data nos anos anteriores, quando a felicidade transbordava pela casa. Os dois acordavam o mais cedo possível para abrir os presentes que haviam pedido, enquanto o pai ficava no canto da sala e gravando eles para que eles pudessem ver quando crescessem. Ele acabou dormindo sem perceber. Teve alguns sonhos muito estranhos. Mike estava totalmente ciente de tudo o que fazia. Podia escolher qual decisão tomar e quais palavras usaria. Então ele viu uma pessoa que não conseguia reconhecer de longe. Ele começou a se aproximar. Parecia que estava em algum tipo de sala, sentado na parte de baixo de um beliche. Ele não podia acreditar. Era seu irmão e parecia muito real. O irmão olhou para o Mike e lhe perguntou sobre a vida dele durante os meses em que não se viam. Ele não podia dizer nada de novo. Então lhe perguntou se queria ir com ele. Mike não entendeu no começo. Ir para onde? Quando ele se deu conta, não era seu irmão que estava na sua frente. Ele tinha um rosto monstruoso, pálido, com metade de sua face desfigurada e um olho totalmente coberto por uma pele enrugada. Mike acordou tremendo de frio, suando e com o coração acelerado. Ele não sabia que horas eram e olhou para o relógio na mesa à frente à sua cama, seis da manhã. Ele logo pensou que seria a hora em que normalmente acordaria para abrir os presentes. Então ele ouviu uma voz perguntando se ele estava acordado. Era seu irmão. Ele respondeu que sim, ainda meio sonolento. Talvez ele não tenha entendido o que estava acontecendo. A voz disse, Mike, cuidado. Sem estar consciente, ele olhou para a cama de baixo e se viu cara a cara com aquele rosto de seu sonho, exatamente o mesmo se aproximando dele. Ele não pôde evitar gritar e acabou acordando seus pais, que correram direto para o quarto e acenderam a luz. Depois de perguntar o que havia acontecido, eles tentaram tranquilizá-lo, dizendo que tinha sido apenas um pesadelo. Sua mãe lhe disse, desça para tomar o café da manhã e abrir os seus presentes. Quando saíram do quarto, deixaram a luz acesa. Mike decidiu levantar da cama, ainda tremendo, e foi aí quando percebeu. A cama de seu irmão estava desarrumada. Até que ponto havia sido um sonho? Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!